Eu já fui refém da saudade É nos beijos de boteco E não vai virar nada E não vai ter repeteco É do bar direto pro colchão Do colchão cada um pra sua casa Não tem ligação nem manutenção de relação chata É do bar direto pro colchão Do colchão cada um pra sua casa Essa sensação de não ser de ninguém é massa Eu tô chegada É nos beijos de boteco E não vai virar nada E não vai ter repeteco É do bar direto pro colchão Do colchão cada um pra sua casa Não tem ligação nem manutenção de relação chata É do bar direto pro colchão Do colchão cada um pra sua casa Essa sensação de não ser de ninguém é massa Essa sensação de não ser de ninguém é massa A paz do céu Eu só não sei até que pode Tem que ver, tem que ver Vamos assim ó Vamos junto com a gente hein Eu já fui refém da saudade Já fiquei a merced da tristeza Já bebi demais nessa cidade Chorando por gente que me beija Me ilude, me beija Chega Agora eu só quero amores eternos Eu tô chegada Eu tô chegada É nos beijos de boteco E não vai virar nada Que não vai ter repeteco É do bar direto pro colchão Do colchão cada um pra sua casa Não tem ligação nem manutenção De relação chata É do bar direto pro colchão Do colchão cada um pra sua casa Essa sensação de não ser de ninguém é massa Eu tô chegada É nos beijos de boteco E não vai virar nada Que não vai ter repeteco É do bar direto pro colchão Do colchão cada um pra sua casa Não tem ligação nem manutenção De relação chata É do bar direto pro colchão Do colchão cada um pra sua casa Essa sensação de não ser de ninguém é massa